Na imagem, o veículo Massaveiro, que ficou totalmente destruída pelas chamas. O carro foi encontrado pela Polícia Militar em uma área rural em Tambuara, no noroeste do estado, após uma denúncia de disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os PMs tiveram que acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para conter as chamas. Após o incêndio controlado, os policiais constataram que este veículo havia sido roubado. O carro foi encaminhado à 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem no local, o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o combate ao incêndio. Agora, a polícia irá abrir uma investigação para saber se esse veículo que foi encontrado incendiado foi utilizado pelos bandidos na fuga ao tentarem furtar a agência bancária na cidade de Tambuara. A Polícia Militar recebeu o chamado via 190, que o veículo estaria na área rural de Tambuara, sendo que a equipe prontamente deslocou o local, visto que haviam as equipes reforçando o policialmente na cidade de Tambuara. Então, chegou em um período de tempo muito curto. E, ao chegar no local, constatou que o fogo já havia tomado conta do veículo. Sendo assim, acionou o Corpo de Bombeiros e estava aguardando o controle das chamas e a remoção do veículo. Esse veículo provavelmente possa ter alguma ligação com esse furto, essa tentativa de furto que aconteceu nessa agência bancária na cidade de Tambuara? Isso somente as investigações vão poder dizer...